O que é biscoito é eu, brother? Biscoito do Valdênes Do Valdê, não do Anderson Vai lá você, fala que o Levi Ele só vai mexer com a boca Você vai falar, vai lá Tá bom, vamos lá Pô, brother, essa viagem tá maneira demais Tá ligado? Pô, tô curtindo de boa Tá ligado? Pô, velho Por que que cê é assim? Por que que cê é assim? Cê não tá filmando os outros sem autorização É isso aí, galera Que coisa que pode, cara Agora envia pro Valdênes, vai lá, Valdênes Sei não, de T.T.T Agora envia pra onde? Pô, sabe? Pô, sabe? Eu canto a música do Ceará lá Vai lá, Valdênes, vai lá Choque a mocinha pra frente Choque a mocinha pra frente Depois... Agora envia pra onde? Pô, aiô As meninas tem que parar aqui Não dormi lá no ajuntamento Fiquei aguardando a noite inteira Olha lá Ha, 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 ha